E aí, Tadinho, tá aí, Tadinho? Tô aqui, mané. Tá triste tu, mané? Tadinho, tá todo triste, mané. Tava feliz a 1 minuto atrás, mané. Falando do teu mamilo de coração. Tadinho, você vai mandar ele no drop, hein, Tadinho. Tadinho, vamos jogar, Tadinho. Agora é a animação, Tadinho. Animação? Tá bom, mané. Pode deixar. Você quer o seu boneco mais gordinho ou menos gordinho? Pra eu botar aqui no render. Que isso? Vai, Tadinho, vai, Tadinho, vai, Tadinho. Vai, Tadinho, vai, Tadinho. Vai, Tadinho, vai, Tadinho. Vai, Tadinho. Ah, tá bom, mané. Meu Deus, what the fuck, what the hell, man? Meu Deus, meu Deus. Largo, larggo, larggo. Uou, lagging. Blue's ready to lagging on zipline. Não, o peito. Ah, desgraça do meu ódio. Ah, ah. Caraca, seu espirro. Tá espirrando, né? O que é isso, mané? Oxi. Oxi, que porra é essa? Chegou a patrulha do espirro aqui agora. Não pode espirrar. Caralho, esse espirro aí, moleque. Nunca vi espirro desse, moleque. Vamos onde? Vamos ali? Já vi, mas não no corpo masculino. Que? Nossa, que porra é essa, velho? Que regra é essa de espirro, mané? Isso aí. Daqui a pouco vem mais um. Vamos fazer um espirro bem masculinidade frágil aí pra vocês. Uou, tem que ser assim, mané. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. Puta, que raiva. Eu odeio quando o espirro vem e vai embora, mané. Ele veio assim, ó. Parou aqui, ó. Na pontinha do nariz, assim, ó. Fez uma cosquinha e foi embora. Puta vida. Eu acho que tem alguém colado em mim aqui, mané. Nossa, a gente tá o único da ponta do mapa. Mané, é assim que os pro players jogam? Pô, vamos abrir um time de Apex, na moral. Bora, mané. Vai dar mó caca. Vai ser os Batatex. Batatex, legal, pô. Eu vou te falar que gostei dos Batatex. Caraca. Caraca, Tadinho. Ela tava pensando nisso, não tava Tadinho? Assume. Calma não, mané. Certeza, mané, que ele pensou isso. Tipo, faz uma semana e tava só esperando a deixa pra soltar a piada. Não pensei não. Quando eu dormi, ele ficou, mano. Preciso bolar um nome, que a hora que perguntarem pra mim... Ah, cara, vem agora. Ah, para de me difamar aí, mané. Caralho, Tadinho. Eu tenho certeza, mané, que tu... Não foi, cara, não foi. Não foi, cara, não foi. Não foi, velho. Eu tenho certeza que isso não foi espontâneo, mané. Não foi, cara, não foi. Não foi, caraca, mané. O quê? Será que os caras um dia vão me perguntar o nome de time, velho? Deixa eu falar agora. Não, mano, certeza. Ele tava um dia, ele tava ali, ele falava, pô, sou bom pra caralho. Tava um dia voando, né, mano? Porra, acho que dá pra gente montar um time. Mas como isso aí? Ele, puta, Batatex, velho. Que ideia da hora aí. Qualquer jogo, só labos maluco. Aí ele deixou, tá ligado? Esperou a brecha. Aí na hora que eu falo... Ah, tem alguém falando aqui que tu já falou isso na live do Ratão. Não falei nada, mané. Aqui, ó, pá. Desmascarado. O Michel Marcon aqui falou, ó, Batatex é o Tadinho Ratão. Ah, mentiroso. Clipa lá então, mano. Procura o vó de clipa. Caraca, boa, boa, Michel. Isso aí, mané. Não deixa o Tadinho mentir pra nós, não. Não, mentiroso. Ah, tá me iludibriando aí, mano. Se eu tivesse inventado semana passada, eu tinha falado, mané. Sou humilde. Cara de pau, mané. Cara de pau, todinho, cara de pau. Não foi cara de pau, mas é gostoso. Que isso? É de graça, sério? O todinho é demais. Sem vergonha e sem juízo. O todinho é o que eu preciso. Eu tô esperando o airdrop cair pra eu ir lá pegar e voltar. Derruba ele, mané. Já tá buando, meu amor. Já vai lá, já pega no ar. Seis. Ó, tem um... Skull piercer. Skull piercer. Jokeiro mucho. Dibs. E a nave por aqui. Olha aí a nave. O trigo está perto. É. Ô, Drizzy, quer ouvir o barulhinho? Zum, passando do teu lado. Mentira. Eita porra. Não, mas eu fui pro alto só. Olha eu atirando. Dá pra ver meu tiro? Dá pra ver meu tiro? Olha pra cima. Ó, atirei. Dá não. Dá não. Agora deu, agora deu. E aí, pô? Onde você tá? Você tá de perto da terra? Eu cheguei, tava no alto. Eu voei pra cima. Caralho, voou pra cima, mané. Ó. Eu voei pro alto. Tem 3, 2, 1 aqui. Show de azul, todinho. 10 segundos para o rosto. Você chegou hoje aqui. Tapa na cara. Você que vai doer. Se tiver... Não dói mais. Que perteu você. É isso? Eu chutei. É, lógico que é. Foi eu que comprei essa moção. A gente tá todo mentiroso hoje, mano. Fama pra caramba de Rick e Renner. Fama pra caramba de Rick e Morty, né, mano? Legal, né? Quando o jogo buga assim, a gente fica sozinho no mapa. Eu adoro. Também, a gente vai pro outro lado do mapa, velho. Ninguém nunca consegue nem chegar aqui. Ai, tá delivery care package. Eu vou lá atrás. Daqui a pouco eu volto aí. Os caras estragam o jogo mesmo, né, mano? Toda vez que eu esqueço por que os caras não gostam de nós, é porque eu lembro que a gente destrói os jogos. Ah, essa aí não veio de mim não, veio do Shroud. Vai dele. Ah, filho, mas você acha que alguém vai odiar o Shroud? É mais fácil odiar os bobão aqui, né? Não é, mano. Ah, eu tô full, mano. Eu tava só com o Shroudinho. Ah, que lindo. Tem um squad aqui nesse airdrop aqui, ó. Ah, beleza. Eu tô a 500 metros. Não, você tá falando mano, eu tô indo pro outro O outro adianto tá lá de novo, ah mano, para de voar, para de voar Para de voar velho Qual foi? Porra meu Tá achando que isso aqui é CS, caralho? O dia inteiro voando mano Tapa na cara João, sai hoje às 19 o vídeo do Robin na faquinha Foi uma edição bem maneira do Igor, acho que vocês vão gostar Mas depois assiste, porra, fica na live aí, vamos montar o fim que hoje o bagulho vai ser louco Não, foi metade do squad nicho, não viu ninguém mano, vamos lá na teta Onde tem squad? Marca pra mim, marca pra mim que eu vou chegar Olha onde eu tô, até aqui comigo Caralho, 1.2km Beleza Puta que me pariu mano Eu tô voltando, eu tô voltando pra isso Não, volta não, volta não, vai que eu tô indo pra isso Caralho puta que me pariu Já foi mais de metade dos squad mano, nem fodendo Sabe chegar aqui ou patife? Sei, sei Tamo voando, tamo voando Vai cair, vai cair Idris, mas tá sozinho mano, tá sozinho mano Tem gente que eu pego o balão, segura pra ser outro Ih, é o gordão hein, tem um hitbox, ele tá dando certo aqui ó Olha, hitbox zona mano Tá sua vida aí mano Não, minha arma tá bugando, não tá entrando Ah Tô chegando agora O gordão tá deitado Debrotar o topo, patife, cara Tô levando a ult daqui mano Tô mais uma granada Eita, tão healando ele dentro lá do Caralho, teu preco não consigo falar não mano Tá levantando aqui ó Ali, ali, ali Olha só mais esse patife Não, não, não vou pegar em pé Não, não vou pegar em pé Não vou pegar em pé Ai, f*** Aí, drol Aqui, é na minha frente Atei Atei Tá levantando o drible Isso não vai ferir Peraí, veja Veja o todo squad É meu game É meu game Obrigado por estar aqui, estou indo Sai fora, sai fora, sai fora Tem ali, tem ali, tem ali, tem outro squad ali ó Eu tô sem vida Eu vou morrer se eu ficar aqui Tá chegando um squad inteiro aqui Me, pera que eu tô sem item de cura Tá do outro lado ali, vocês viram? Me, pera que eu sou Tem um cara ultado ali dentro Tem 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 uma granada lá Eles vão tretar com outras pessoas Deixa, deixa Dois squad agora Ok Ok Acertei um cara no choque lá dentro Tem ultado ali dentro Tem ultado ali dentro Tem ultado ali dentro Parece que ele tava deitado Buena Mano, o cara agachou no chão que parece que ele tava deitado Eu tava assim, enfiado dentro da terra Preciso de bala de shot Alguém tem bala de shot Alguém tem bala de shot Eu tenho pra dividir Aqui ó No meu pé Eu achei aqui Ah, mal desumilde Tem piscipo aqui fora Tem piscipo aqui fora Nossa gente, é 16 só Aqui ó Tem ferrolho roxo Ó, tem ferrolho roxo Pô, decidi Não preciso, não precisa aí mano Não precisa mais não, mano Antes dava, daí não precisou Agora precisou, agora precisou de novo Outro ferrolho roxo aqui Carregador roxo Outro ferrolho roxo aqui Preciso de tildão velho Azuzão Cara de pau Este amor É, eu tô com um tildão Não tô pra caralho Não tô com cura de vida velho Tô até levar seringa Por meio das duas vezes Porque o bagulho tá louco Mas é gostoso Eu fiquei Mas é cheiroso Esse pau é bom de ano Que pádica Oi Ele tava no pau-brasil hein Pau-brasil que não existe mais Ficou aí na história do mundo É, era maravilhoso o pau-brasil Ficou aí na história do mundo, galera Respeita a nossa nação A bandeira superior Na escola que eu estudava aqui, mano Tinha pau-brasil Esse pau é nosso Pra gente fazer Tinha pau-brasil? Não acabou pau-brasil não? Ainda tem, ainda tem Acabou não, mano Não, não, não É bem pouco, mano Não vai Não vai Não vai Não vai Aí também não vai Já que ainda tem Vou comprar um guarda-roupinho Estudar pro outro lado, Dres Compre um bidê, Dres de pau-brasil Com um bidê de pau-brasil é complicado, né, mano? Não é? O Dres é profissional em bidê de madeira 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 O Dres, entreguei, Sean Não Com moral, mano Os caras são solo plays Olha, ainda transformaram ele, hein? Ai, mano, eu tava do lado de vocês aí, velho Que solo plays, mano Ficou cinco dias luteando, velho O 20 de milho foi pro tiro Aí vi tava sem amigos Aí a gente foi pro outro lado É ghost, esse aí foi ghost Os caras tava esperando passar Eles tão no meu loot, tá? Tô chegando então Vai, Todd, vai, Todd Vai, Todd Chega daquele jeito, Todd Chega daquele jeito, Todd Vai ser um bobão Pega meu banner aí já Vai, não tem tempo ruim Peraí todos os cheiros, mano Ó, o Dres é atrás, Todd Levanta o Dres é atrás, Todd Você pode levantar também Que eu tinha que ser ali Ah, é verdade, mano Esqueci Você pode levantar também, Pat Eu vou batizar aqui Tem dois squads aí Eu vou te ajudar, né, mano Tá todo fodido Sai da pedra aí, Todd Sai da pedra aí, Todd Sai do Todd É, eu vou correr, senão vai dar merda Sai, 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 sai que deu B, ó Sai que deu B, ó Puta merda, deu muito B, ó Pode que a gente levanta o Dres Vem, 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 vem Sexta é feriado? Onde é feriado sexta? É... É carnaval, porra Já é sexta, já É dia de Nossa Senhora É dia de Nossa Senhora Que fala, né Acho que é esse feriado Oficial, mas... É o Nossa Senhora Me der a mão? Me der a mão Me abraça Viaja comigo pro céu Isso mesmo Não, mas eu acho que é isso mesmo Acho que é dia de Nossa Senhora Esse ano eu não vou pular carnaval, não, velho Só dois outros squads left Pô, mano, e a gente não ia lá no bloquinho do... Não, eu não consegui o Abadá esse ano mais, velho Pô, saudades Infelizmente aí o Abadá ficou... Saudades do Drizzy carnavalesco, mano Ia pra Avenida comigo, sambar Só nós dois lá, mano Era o YouTube beleza, né É sempre o primeiro de casa também, mano Não vem, não Não é tira dessa pra mim, não Tem uma capa roxa aqui, Drizzy Eu tô indo no Lucho dos carros que a gente matou o primeiro aqui A cidade não tá luteada não, dá pra pegar tudo aqui Opa! Achei uma relita adorada, mano E eu não tenho shieldinho, ó Nem shieldon Cara, é pior que eu pinei todos os tiros de... Naqueles maluco que mataram o Drizzy ali, mano Que tristão Peita azul Tem um cara aqui na minha frente, jogou uma Magic Wall Criou um portal pro clã dele Calma aí, gente Ainda tô aqui trabalhando no meu Lucho Aonde está aqui? Pinga, 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 pinga Comigo, comigo Fudeu, caralho, o maluco é pro Socorro Socorro Na fila mais, ô pô Tô indo, gente Tô indo, gente Aaaaah Socorro, 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 socorro Socorro, socorro, socorro Pera aí, velho, tu não senta, sem tiro, sem nada Eu dei um sofrimento aí, mê Deu sofrimento pra eu sentar aí Filha da mãe No final eu tenho um amigo e nem me finalizou, né Karma, Cristiano Tá todo mundo falando que não é feriado não, mene Que tu tá dando molíssimo É só mais ele, ô todinho Vai com calma Alguém pega meu banner? É o último squad Ah, é só esse cara que falta Uhum Ele é ruim, hein Eu só morri porque eu tava muito minhado Mas peraí, peraí, Dries Vou lá relar pra ti Ah, pô O cara vai levantar os amiguinhos, mene Ele deve tá indo lá Ele deve tá indo lá Ele não pegou o banner de um, não Como cê sabe? Porque eu tava comigo do outro lado do rio Peraí, peraí Eu vou voltar e vou te dar o Globo Ó o cara lá, ele vai levantar ele Vai levantar ele É lá, lá, lá mesmo É lá mesmo, tá rilando, tá rilando Eu pego um tiro Isso é lixo Caraca, que susto Eu tava pensando que era o seu tiro que tinha matado ele toadinho aí em cima Eu falei que... Ai, ai eu também não entendi nada você começou a atirar o maluco falei caralho não é possível nossa que partida nossa que partida nossa desculpa chat nossa desculpa desculpa